A Operação Cerrado Vivo, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, acontece todos os anos e observa as queimadas que acontecem em vegetações de todo o estado. O trabalho é dividido em etapas para garantir que o número de focos de incêndios seja reduzido. É uma operação que começa na fase de preparação de materiais que vão ser usados, o quantitativo de homens que vão ser empregados, de viatura, confecção de materiais. Depois a gente trabalha com a fase de prevenção, prevenção em escolas, orientação com proprietários rurais. E depois vem a fase de resposta, que é aquela fase da Operação Cerrado Vivo, que ocorre um incêndio. No caso, ocorre aqui um monitoramento na sala de situação desse foco. Posteriormente, vamos até o local, verificamos a situação, combatemos as chamas. Para que o trabalho seja ainda melhor, essa sala foi montada aqui na sede do 5º Comando Regional dos Bombeiros, em Aparecida de Goiânia. Essas três televisões mostram em tempo real os focos de calor em Goiás. Além disso, drones como esse são usados no local das queimadas para verificar o quanto o fogo já se alastrou e definir qual a melhor técnica para o combate das chamas. Quando a queimada é em outro município, um bombeiro liga para a unidade local. Nós estamos aqui fazendo monitoramento da sua região, da região de Goianese, e estamos verificando um ponto vermelho aqui, que é um foco de incêndio, um possível foco de incêndio. Tem como deslocar uma guarnição de combate a incêndio aí na rodovia que vai para Barro Alto? Em todo o ano de 2017, foram quase 7 mil queimadas em todo o estado. Nesse ano, até agora, foram 2.656, número que deve aumentar até outubro. O Corpo de Bombeiros também colocou placas como essa em diferentes pontos do estado para orientar a população sobre o risco de incêndio florestal. Não jogue lixo, não jogue caco de vidro, não jogue pontas de cigarro às margens da rodovia. Um pequeno foco de incêndio pode se alastrar e tornar um incêndio de grande proporção. Também orientamos sempre, principalmente nas comunidades, não colocar fogo em lotes baldios. Procure o responsável pelo lote para que ele resolva aquela situação.